E o Superior Tribunal de Justiça determinou que os motoristas de aplicativo como o Uber não tem vínculo empregatício com a empresa. Em resumo, agora é oficial, né? Os motoristas de aplicativo do Uber não tem relação nenhuma com a empresa. Segundo o que disseram aí, não tem relação porque os serviços são prestados de maneira eventual, sem horários pré-estabelecidos e também não tem um salário fixo para receber. O que isso por si só é suficiente para descaracterizar o vínculo empregatício aí. O STJ também decidiu que a Justiça Civil e não a Justiça do Trabalho é a responsável por resolver disputas entre o Uber e seus motoristas independentes. Em resumo, fica caracterizado agora que os motoristas de aplicativo é uma espécie de microempreendedores que utilizam a plataforma do Uber para poder realizar suas atividades aí. E a decisão reforça o entendimento da Justiça do Trabalho, que em mais de 250 casos já afirmou que não existe vínculo empregatício entre o Uber e os seus parceiros, os colaboradores. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que o Uber já opera no mundo todo aí. São mais de 100 cidades e já tem mais de 600 mil motoristas. E isso somente aqui no Brasil, hein? E de acordo com a empresa Uber, no mundo inteiro são mais de 3 milhões de motoristas cadastrados. E o número não para de subir. Então é isso, pessoal. Se você é motorista de aplicativo, pretende entrar aí como um Uber, enfim, se você pretende mexer com isso ou conhece alguém, passe esse vídeo adiante, porque essa informação é muito importante. A partir de agora, está definido o caso aí. Motorista de Uber é considerado uma espécie de microempreendedor individual que utiliza a plataforma do Uber para poder conseguir os seus ganhos monetários aí. Mas não é empregado do Uber. É uma espécie de pessoa empreendedora, um MEI, né, que usa o Uber para poder trabalhar. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, automóveis, conheça lá. Também inscreva-se no meu outro canal para você que gosta de entretenimento, futebol, conheça o canal Léo Tira. Muito obrigado e comenta aí. Você utiliza a plataforma do Uber para trabalhar ou para passear? O que você acha do serviço? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo.